Música Quando treineu a partida Eu deixei minha querida Sorruçando na estação A bagagem mais pesada Foi a saudade marvada Que eu levava no vagão Eu dizia quando vi a minha terra Que ficou lá para trás Ai, saudade Deixa eu seguir em paz Música Meu amor ficou chorando Me dizendo até quando voltarás aos braços meus Toda alegria que eu tinha lá no começo da linha Se portei naquele adeus Eu dizia com tristeza Quando ao longe Em meu rincão Eu não vi mais Pai, saudade Deixa eu seguir em paz Hoje aqui muito distante Vou lembrando a todo instante Aquela separação Quanto a dor meu peito Invade no trenzinho da saudade Que é meu pobre coração Na viagem desta vida Vou chorando Mais ninguém Mais ninguém Ouvir meus lábios Pai, saudade Deixa eu seguir em paz Ouvir meus lábios Quanto a dor meu peito